Quem é do mar não estou, e sua filha é garoa É garoa, o homem que é o homem não sou Quando a mulher vai embora E quem é do mar não estou, e sua filha é garoa É garoa, o homem que é o homem não sou Quando a mulher vai embora Mas dinheiro, por que dinheiro se ela Não me dá bola e canta de batir E fala o que é viola A dinheiro, por que dinheiro não me dá bola E fala o que é viola Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra cá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Oh caraca, minha gente Deixa a tristeza pra cá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar O dinheiro vai melhorar Vai melhorar A vida vai melhorar E aí, o time do Inter vai melhorar O dinheiro vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar A vida vai melhorar E aí